Pessoal, a gente está rebocando o muro aqui, e como é o reboco na parte externa, na parte que pega muita chuva, o que a gente está fazendo? A gente está usando o impermeabilizante, que é o hidrofugante aqui, o SOS concreto, a gente está usando direto na massa, já para deixar o nosso muro impermeabilizado, para não estar tendo retenção d'água. Pegando a água da chuva, a água da chuva penetrando no nosso reboco e umedecendo o muro. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste aqui com esse produto, para nós ver se o produto dá resultado mesmo, tá? Vamos fazer um teste separado do reboco para nós ver. Agora nós vamos lá na bitoneira, que eu vou mostrar para vocês aqui, o que nós vamos fazer. Aqui, vou pegar uma colher, aqui na bitoneira, nós estamos com a massa preparada aqui, só que eu não tenho aditivo nessa massa. Então vamos fazer o mesmo, vamos pegar um pouco de massa aqui, ó, mais ou menos. Então esse copo branco aqui, a gente colocou a massa que não tem aditivo, não tem nada, só tem o caldo, o areia do caldo de cimento. Então esse aqui, tá? Vai ser o servitivo. E esse copo colorido aqui, a gente vai colocar aditivo. Então agora a gente vai adicionar aqui, ó. Então aqui ele, depois nós vamos testar para ver, fazer um teste depois. Então agora a gente vai colocar aqui, ó. Então, o produto indica cada saco de cimento, uns 50 quilos de cimento, você colocar 5 tampinhas, tá? Dessa tampinha do produto, cada saco de cimento. Como a gente está usando meio saco de cimento na maceira, é meio, então a gente vai colocar duas tampinhas e meia do produto aqui, tá? Você pode usar o produto na água, ou pode usar o produto direto também aqui na massa pronta, concreto, massa, tá? Arga, massa, para hidrofugar a massa, ou qualquer. Então a gente vai bater a massa no muro, já vamos deixar nosso muro permetrizado para a água não permetrizado no muro. Então vamos colocar duas tampinhas e meia, tá, ó, do SOS, porque aqui tem meio saco de cimento, ó. Ó, duas e meia, tá? Agora a gente vai deixar bater bem batido, bem batido aqui para a gente tirar, para depois a gente fazer o teste. Pronto, pessoal, deixei a massa bater aqui por uns 5 minutos, bem batidinha, tá? Agora vamos retirar agora nesse copo aqui, ó, ó, esse copo que tem letra, tá? A gente vai colocar a massa hidrofugada, a massa que vai ter impermeabilizante, tá, ó? Para não ir fazer o teste certinho, ó, ó. Vamos dar uma compactada aqui nela bem, vai ficar bem, né, bem compactadinha. Vou colocar aqui, ó, 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 a massa que eu tenho, a massa que eu coloquei o impermeabilizante é essa que tem as letras, ó. Esse copinho tem a letra e essa que tá sem nada, só areia, cimento e caldo e esse branco, tá? Então agora eu vou deixar ele secar, as duas massas secar, que vai bem seco. Aí nós vamos testar ela, beleza? Aqui, agora, eu vou pegar a minha massa e vou estar rebocando o mudo, ó, ó. A gente vai testar o produto para ver se ele tem essa eficiência que promete, beleza? Então a hora que lá secar, a gente volta para fazer os testes aí e mostrar o resultado para vocês, beleza? Aí, galera, ó, secou as peças, a gente deixou aqui dois dias, tá? Dois dias secando. Esse aqui, ó, foi o que a gente não colocou o impermeabilizante, pegou a massa sem nada lá dentro, só o caldo, né, ó, foi esse, tá? E esse, ó, o branco. E esse aqui, ó, que é o copinho com letras, ó, é o que tem impermeabilizante, beleza? Então agora nós vamos fazer o seguinte, vamos testar ele aqui, ó, meu camarão vai chegar certinho. Vamos testar, ó, esse aqui é o que tem impermeabilizante e esse aqui é o que não tem. Vamos jogar água neles para ver qual que vai. Vamos jogar no que tem impermeabilizante primeiro, ó, e vamos jogar no outro para ver qual que vai absorver a água mais rápido aí, ó. Esse aqui tem impermeabilizante, o SOS. Tá, concreto, e esse, ó, vamos ver qual, vamos testar o produto, né, ó. Tá vendo que esse aqui já tá absorvendo, ó, tá mostrando aí meu, bem pertinho, ó. Esse aqui tá absorvendo a água, ó, ó, ó aqui, ó. E esse aqui tá aqui, ó, ó, o que tem o produto, tá ali. Ó esse aqui absorvendo. Aí. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar água de novo nesse, e no meu aqui não vou, vou deixar só, vamos jogar água de novo aqui, ó. Ó, nesse aqui, que não tem o impermeabilizante, ó. E esse aqui tem o impermeabilizante, ó. A água tá aqui, ó. Ó. Ó como é que já tá secando, ó. Como é que já tá puxando, ó. Tá vendo? Ó. Ó como é que já tá. Já eu ganhei a água duas vezes nele, e ele já chupou a água, tá chupando a água duas vezes. E o outro aqui, ó. Ó como é que já tá, ó, tá secando. E o outro aqui, né, ó, não puxa, ó. Vamos fazer de novo. Ó, jogar água três vezes pra ele falar, ah, eu joguei água só uma vez, no que não tem impermeabilizante, não. Vou jogar três vezes nele, ó. Pra ele, pra ver como é que a massa absorve a água. Ó, já tá secando, ó. Tá vendo? Já tá. Ó como é que já tá secando, ó. Puxando. E o outro aqui, mostra o outro. Ó. Já tá úmido, molhado. Beleza? Então, pessoal, ó. Testemos aí o produto, né. Vocês viram, ó. Esse aqui tem o impermeabilizante. E esse aqui não, ó. Esse aqui é o que tá impermeabilizado, tá? Com o SOS concreto, ó. Esse aqui, ó. Então, é essa aqui que vai ser a diferença lá no seu reboco, ó. Quando você faz um reboco, lá uma parede, reboca a parede e sem nada, ele vai absorver no água. E esse aqui já, ó. Você viu que ele tá úmido. E a gente jogou a água duas vezes nesse. E esse aqui a gente jogou três e ó como é que ele já tá seco, ó. Tá vendo? Então aí, ó. Se eu colocar, é... Se eu colocar aqui, ó. É... Cotículas de água, né, ó. Um pouquinho de água, ó. Só um pingo de água, ó. Ó. Aqui eu vou colocar um pingo de água, ó. Eu coloquei mais, ó. Então, aqui ele repele a água, ó. E aqui não. Aqui absorve a água. Tá vendo? Aqui ele absorve. E aqui ele repele, ó. Então é isso aí, pessoal, ó. Testemos o produto. Tá, ó. Tá, ó. Tá vendo aqui? A água tá correndo, ó. No produto. Tá correndo, ó. Ó. A água tá aqui, ó. E ela não tá... E essa aqui, ó. Como é que já tá, ó. Ó. E esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então testemos a eficácia do produto, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas você tá falando, falando. Mas nós estamos testando aqui. E comprovando, mostrando pra vocês aqui que o produto tem eficácia. Beleza? Vou deixar na descrição do vídeo o link. E vou deixar no primeiro comentário do produto aqui pra vocês comprar o produto aí. Na hora da compra, na hora que vocês for finalizar a compra, usa o código PELEGRINO5, tá? Pra vocês ganharem 5% de desconto. Beleza? Galera, então é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like. Compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.